Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começo neste âmbito por naturalmente cumprimentar o professor Luís Cabrita e agradecer as informações e escusado será dizer a utilidade e a razão que levou à apresentação pela nossa parte da proposta para que o professor Luís Cabrita viesse aqui reunir connosco, trazer as informações, os elementos, os esclarecimentos que já aqui adiantou e facilita o andamento dos trabalhos desta Comissão de Inquérito na medida em que com essa intervenção inicial ainda por cima permitindo algumas precisões e alguns elementos mais pontuais por parte de alguns Srs. Deputados já adiantou muito da reunião que nós tínhamos que fazer e portanto já podemos fazer algumas perguntas na sequência da informação que nos trouxe em vez de estar a lançar aqui digamos assim um equacionar de aspectos que gostaríamos de ver esclarecidos, muito já foi aqui adiantado e portanto eu permito-me colocar algumas questões na decorrência dos elementos que partilhou connosco aqui. E começando, eu diria pelo início da exposição que nos trouxe relativamente ao enquadramento e ao contexto em que foi lançado o programa E-Escolas e o envolvimento da Prológica depois e o Tsu nessa participação, nessa intervenção, eu julgo ter entendido da intervenção, da explicação que nos deu que terá sido em maio de 2007 que a Prológica se dirigiu ao governo e não o contrário, ou seja, não foi o governo que procurou a Prológica, mas foi a Prológica que procurou o governo para apresentar uma proposta. Muito obrigado. Eu gostava só de clarificar se o computador, não entrando em grandes pormenores, mas se o computador que se propunha ao lançar estava mais próximo dos portáteis mais comuns que nós encontramos no E-Escolas ou se era mais próximo da família dita ultra leve, que depois se traduziu no Magalhães. Por uma questão de metodologia, conforme for a opção da mesa, eu, quer dizer, propunha-me juntar as questões todas e se o professor não se opusesse, juntávamos no final, porque nós temos aqui uma gestão de tempos para as perguntas, para não ultrapassarmos determinado tempo, para não prolongarmos o tempo das perguntas. E, portanto, essa questão primeira sobre a confirmação que já foi aqui dada, de que foi a Prológica, que foi a empresa que procurou o governo, não foi o governo que procurou a empresa. Percebi que esse contacto teria sido feito ao nível do Ministério das Obras Públicas, mas não tenho a certeza. Gostava que confirmasse exatamente com quem é que foi esse diálogo e esse primeiro contacto. Deu-nos aqui a informação de que ao longo deste tempo do Programa em Escolas apresentaram sucessivamente nove equipamentos diferentes, modelos diferentes da Toshiba em permanente evolução, nós temos a ideia, e pedia-lhe que confirmasse, se apesar disto, apesar desta preocupação da empresa, digamos assim, o contexto de especificações mínimas e preços máximos de referência colocados pela Fundação e pelo Ministério, se mantiveram os mesmos, apesar do mercado evoluir muito, a oferta evoluir muito, os preços desatualizarem-se e a obsolescência dos equipamentos ser uma realidade cada vez mais incontornável. E se relacionado com esta questão das especificações mínimas e dos preços máximos de referência, se sim ou não, a questão do tipo de software e sistema operativo foi, digamos assim, uma preocupação relativamente pacífica por parte do Ministério barra Fundação, junto das operadoras, traduzindo. Nós conhecemos apenas de uma forma muito concreta a referência ao sistema operativo Microsoft Windows e ao software aplicacional Office, do ponto de vista dos requisitos de software. Não conhecemos que houvesse outras exigências, vá lá, colocadas nessa fase do programa em escolas. Eu pedia que pudesse confirmar se foi assim que aconteceu nessa fase do programa em escolas. Relacionado com esta questão do software, terceira questão, penso eu, eu, quarta questão, já estamos na quarta questão, falou muito especificamente e muito claramente das licenças Office em relação ao programa em escolas, fiquei com a ideia que o sistema operativo e o respectivo licenciamento possivelmente poderia ter sido negociado entre os fabricantes e a Microsoft, desculpe a expressão, por cima, à escala global, no plano do mercado internacional, da Microsoft Nevada, digamos assim, sede dos Estados Unidos, ou Irlanda, sede europeia, se essa questão do sistema operativo passa à margem daquilo que à escala nacional se negociou e, desse ponto de vista, e nessa medida, restava o Office, porque falou do Office, mas não falou do sistema operativo. E eu pergunto se a razão é essa negociação amontante entre fabricante e Microsoft. Obrigado. Disse que pagavam a pronto, quinta questão, o Sr. Presidente disse que pagavam a pronto todos os computadores antes de os receber. Eu gostava de perguntar se era semelhante o sistema de funcionamento, a metodologia em relação ao software, se era diferente ou se era igual. Se também pagavam a pronto, neste caso, se há algum pagamento que ainda deve ser feito à Microsoft em resultado dessas transações e desses fornecimentos, ou se o pagamento já foi feito. Sexta questão, a prológica é um vendedor preferencial ou referencial, com algum rigor são lares da Microsoft em Portugal, eu pergunto se ficaria prejudicado do ponto de vista comercial enquanto empresa, na relação que tem com a Microsoft, se incorporasse software livre na oferta dos computadores portátiles do programa em escolas. Porque nós soubemos que houve uma dificuldade muito grande e apesar das dinâmicas e da inércia do mercado que encaminha por natureza para quem já tem uma posição dominante, apesar de tudo houve umas tentativas que ficaram, digamos assim, limitadas no avanço potencial, tendo em conta as opções comerciais de quem estava a distribuir e a vender os equipamentos já com o software. E portanto, o que é que aconteceria nessa opção de software, se optassem por caixa mágica ou qualquer software livre neste aspecto?